Olá pessoal, tudo bem? Espero que seja tudo em ordem por aí. Eu sou o Bruno Mazone, analista, CNP e técnico. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. O papo do vídeo de hoje é Small Cap. Uma Small Cap que recentemente melhorou muito seus fundamentos, inclusive é de distribuir dividendos respeitáveis, acima de 6%, bate a regra de Bazin. Vamos falar sobre Pose 3, pessoal. E algumas das pautas aqui serão um mico, comentar bastante sobre os resultados, posição de caixa. Vou comparar também com a Intelbras, que de certa maneira é uma empresa que vende aparelhos hardware de tecnologia e para usufruar tanto da parte pessoa física como também corporativa e até para órgãos públicos. E no final a gente vai comentar sobre valuation, bastante indicador de valuation. E o dividendo, surpreendente, que esse ano aqui acabou, positivo paga sempre em abril, mas que foi um bom dividendo. No final, comento sobre o macro, expectativa de planejamento melhor em relação a despesas do governo vindo logo após das eleições do segundo turno, que a Positivo está muito envolvida nas eleições. Falo para vocês o porquê ao longo do vídeo e eu vou terminar com a análise gráfica da Pose 3, que está em suporte. Acho interessante falar aqui sobre alvo e também os principais preços de suporte. No mais, disclaimer na tela, pessoal. Seja muito bem-vindo novamente ao Clube dos Dividendos, vídeos diários e não somente de empresas populares. Eu também comento sobre empresas fora do radar, então pause o vídeo agora e deixe um comentário. Brunão, analisa esse PTO aí, manda bala, que eu anoto aqui na minha listinha. A Positivo foi uma sugestão feita. Eu que já tradei Positivo, nunca investi para longo prazo na Positivo, mas eu fiz alguns investimentos táticos na Positivo bem-sucedidos. A Positivo até que foi bacana a experiência que eu tive nela. Comentando sobre os fundamentos, pessoal, indo para o micro da companhia, ela mudou bastante. É um filho ou uma filha da Zona Franca de Manaus. Então, todas as nossas cornetas hoje, acho que o mercado está batendo muito na tecla sobre subsídios. A Positivo, por ter base em Manaus, tem ali e aproveita subsídio. Dentre várias outras, como, por exemplo, Ampev, etc., também usufruem de tais incentivos fiscais ali. E ela constrói praticamente itens de informática. Só que recentemente, recentemente quando? 2020 para cá, pessoal, pandemia para cá, vamos colocar assim, ela entrou em outros mercados. Mercados esses de software, mercados esses de inteligência, segurança. Ela também vende as suas câmeras de segurança. Também vende agora as suas tomadas inteligentes. Conectando-se, então, não só com a parte de hardware, mas também de serviços. O SaaS. Isso é interessante. E ela também tem o RAS, que é o Hardware as a Service, creio eu, que ela esteja, seja uma das principais aqui no Brasil. Mas vamos lá. O tal dos serviços. E se eu me adiantei aqui, você tem e manja muito melhor do que o que é o Software as a Service, como a Tortos tem, como a Sinca antiga aqui tinha, como também tem ainda, só não tem mais capital aberto, como a NeoGrid oferece. A Positivo não é nessa escala, mas eu creio, pelo que eu entendo aqui de serviços que a Positivo vem evoluindo, vem diversificando na sua receita, ela também entrega agora serviços, soluções em serviços, não somente em hardware. Isso melhora um pouquinho a sua capilaridade na indústria e também em margem, porque software é sempre mais querido, tem uma margem um pouco mais tranquila. Mas tem aqui, pessoal, uma gama de serviços e produtos que a Positivo comercializa. E ela está envolvida com as eleições porque ela ganhou. A licitação me falha a memória agora, creio, e tivemos eleições em 2022, creio que em 2020, entre 2019 e 2020, ela ganhou aqui a concessão das urnas eletrônicas. Então, vai participar, participou do primeiro turno, vai participar do segundo turno também a Positivo. E ela tem vários outros produtos aqui, mas a parte mais legal recentemente, pessoal, é o que envolve tecnologia. Tecnologia, serviços de servers ali, isso é muito bom. Então, data centers ali, solução de pagamentos, o hardware as a services aqui, e os PCs que tiveram a melhor, não Black Friday, mas o melhor Prime Day, foi agora em 2024, para vocês terem uma noção. Olhando para esse pessoal todo, ao longo do resultado dela do segundo tri, ela segmenta continha por continha e a evolução. Eu destaco que na parte de consumo, pessoal, realmente o Brasil não está desacelerando. Se tem algum país que tem a carinha aqui de soft lending ou no lending, de não pousar essa economia, mesmo com taxa de juros restritiva, é o Brasil. A gente sempre fica com um asterisco gigantesco em relação à inflação. Por isso que, falando de micro, mas tangenciando o macro, a Positivo tem ali, como eu falei, uma das suas fábricas em Manaus. Então, ela vai conseguir ali ter uma amortização, uma sensibilidade menor a juros, mas não deixa de ser uma small cap. Pessoal, não deixa de estar na continha de empresas que apanham de juros e de empresas que estão no setor de varejo. Ela vai vender ali o seu CPU, vai vender ali o seu laptop, vai vender a sua tomadinha. Se vocês entrarem nas lojas da Vivo, vocês vão perceber que a prateleira de casa inteligente, que a Vivo está chamando, eu moro no meio do mato, a Vivo está chegando agora aqui no bairro, e eu estive aqui até a Vivo duas vezes já, uma esse ano aqui e uma ano passado. E eu percebi que praticamente ali, 80% das lojas da Vivo é da Positivo, para itens de casa inteligente, desde lâmpadas, tomadinhas, etc. Então, isso é uma mudança estratégica da companhia, uma diversificação maior do portfólio. A Positivo também tem os direitos de negociação do Sony Vaio, aqui no Brasil, que é uma marca consolidada, enquanto que a sua própria marca vem tentando ganhar mercado. A Positivo que, por muitos anos, e ainda é muito criticada pela qualidade dos seus produtos. Mas, pessoal, vamos lá, complexo de vira-lata ou não, a Positivo vem ganhando, não só na parte de governo, então os contratos com o governo, o fornecimento dos hardwares ali, monitores, ECPUs, etc., mas também na parte do consumidor final. Óbvio que trazer a Positivo, a Sony Vaio, a marca Sony Vaio, ajuda, ajuda na transferência de tecnologia, ajuda também a ela ter um dos produtos Prime, a Vaio, pelo menos na minha época de moleque, era um dos melhores laptops que nós tínhamos. A melhor Prime Day da história, um crescimento de 150% em PCs, então, isso é interessante de se enxergar, pessoal, além dos tablets, da diversificação atual dos produtos. Analisar os serviços e os produtos, eu acho bem interessante. Pessoal, é a Positivo que recentemente entrou em câmeras de segurança, então vai competir com a Intelbras, então a Positivo diversificou bastante, não dá mais para classificar a Positivo como itens de informática somente, eu acho que é um preconceito ali, não vou defender a tese de investimento, vou defender o que a empresa hoje entrega com um market share razoável já, então ela não é desconhecida e ela utiliza toda a capilaridade que ela tem, know-how de contratos público-privado, de contratos com corporativo e também vendas direto na ponta do varejo, ela sabe melhor do que ninguém quais produtos estão vingando, quais não. Então a expertise da Positivo eu acho muito boa e agora ela não é mais informática, é Positivo tecnologia, então você está investindo em uma empresa que de fato agora abre uma avenida de crescimento, se vai ser um crescimento de galinha ou não, se de fato ela vai conseguir entregar produtos de qualidade lá na ponta, no final, aí pessoal realmente se você é do setor vai tirar de letra muito melhor do que eu. Eu achei interessante e acho interessante essa transformação, e vejo a marca Positivo podendo mudar de patamar, é só isso que eu disse, de artigos não muito com qualidade ínfima para um posicionamento ali no meio do caminho, para um posicionamento no meio do caminho. Mas enfim, toda essa melhora pessoal, teve substancial reforço em 2023, então em 2023 para cá a geração de caixa da companhia melhorou muito, melhorou muito, enquanto que os estoques que vocês estão vendo na esquerda aqui não foram queimados, então é uma companhia que está fazendo boa gestão ali, então não está cedendo em margem, está repassando inflação se você quiser ligar dessa maneira, mas também crescendo na operação sem diminuição ou acúmulo de estoque. Então ela está fazendo uma gestão de estoque, seja pelo mercado ou seja interno dela, muito boa, o estoque dela ali está bem controladinho de 2022 a 2024, sem nenhum grande upside ou downside ali no estoque, e isso faz para a gente uma certa, muito saudável o mercado endereçado dela, os produtos de fato têm uma demanda controlada, esse estoque redondinho e a empresa melhorando nos fundamentos, por exemplo, ajuda bastante o empreendedor, os empresários da Positivo a planejarem investimentos, a olharem para a sua alavancagem, tomar risco ou não, porque está vendo o seu mercado ali, a sua empresa em um momento de tranquilidade na parte de demanda, isso é importante. Alavancagem pessoal, 1.2 vezes é a menor desde 2022, então de novo, passou um ciclo muito forte de aperto monetário tranquilo, um ciclo muito forte de aperto monetário tranquilamente. Nos fundamentos, a gente percebe que é uma companhia lucrativa, 2019, 2020, boom, todo mundo ficou em casa, comprou laptop, computador, etc, ela vingou muito bem, foi a melhor margem de 2020, e o melhor faturamento em 2021. De 2021 para cá, pessoal, o que chama atenção na Positivo? Manteve margem. Como eu falei lá, os estoques, ela não fez queima de estoque, nada disso, não cedeu na margem, 6%, 6% 2022, 2023. 2024, ou melhor, nos últimos quatro trimestres, ou seja, pega o segundo semestre de 2023 e o primeiro semestre de 2024, se nós juntarmos esses quatro últimos, então, o famoso TTM, ela vai bater o resultado de 2023, ou seja, ela voltou a acelerar, então, talvez o mínimo de corte de juros que nós tivemos, para ela já foi capturado, dos 13, dos 13,75, para os 10,75 atuais, 10,50 até a outra hora, ela já conseguiu capturar, e segundo a Positivo, nós estamos até crescendo na economia, ou nesse mercado aí, bem acima do PIB, então, por isso que ela manteve um bom dividendo, o payout aumenta, aumentou um pouquinho, estava na casa dos 40%, 30% foi o ano passado, e a alavancagem diminuiu, fez caixa, FCL aqui, positivo de 500 milhões, está fazendo caixa em 2024, e não comendo caixa, então, assim, o ciclo de negócios da companhia está bom, agora, o quão longevo é, e o quão qualitativo é, os produtos e serviços dela, putz, aí, esse vídeo aqui, é muito superficial para você, que está interessado, ou se interessou, acho que vale a pena navegar, na companhia, RI, conhecer os produtos, visitar site, etc., porque, de fato, acaba sendo uma tese de investimento, de consumo, a parte de serviços, é que é mais focada em corporativo, escolas, aí, contratos público-privados, a própria urna eletrônica, não vai ter como ser, ter algum tipo de estudo ali, mas, os produtos, acho que é mais tato, você consegue ali, de repente, ter uma experiência, antes de investir, por que não, tá, no caso dos comparativos, eu trago para vocês, que a Intelbras, também é uma empresa, mais conhecida de hardware, e que recentemente, vem evoluindo bastante, na parte de tecnologia, comunicação, principalmente, então, os resultados da Intelbras, são muito bons, gosto muito da Intelbras também, pessoal, e que navegou, talvez, com uma inovação tecnológica, na facilidade, que ela tem hoje, de prestar serviço, e ser demandado, então, todas as portarias inteligentes, aí, e a parte de segurança, sem dúvida nenhuma, linkados ao seu hardware, né, as suas, as suas, trancas, trincas, né, me perdoem, aqui me fugiu o nome, mas, a Intelbras, também, linka muito bem, como a Positivo, recentemente, começou a linkar, hardware com software, hardware com software, hardware com serviços, né, e tudo isso, dentro da sua mesma, do seu mesmo mundo, ali, né, do seu mesmo, faturamento, então, isso é muito interessante, agora, a Intelbras, tem margem maior, tá, ela vive um momento, de queda, em relação a 2020, igual, a Positivo, normal, mas, ela tem uma margem, de dois dígitos, então, se seu filtro, para investimento, é small cap, ou não, mas, que tenha margem, líquida, de dois dígitos, a Positivo, não passa nesse filtro, a Intelbras passa, tá bom, pessoal, no Valuation, aqui, uma empresa, três vezes lucro, né, então chama atenção, vocês fazem, caramba, os resultados, o estoque, tá tudo lateralzinho, tá, e houve até uma melhora, em relação a 2023, tá, capturada pela corte de juros, talvez com, um encargo financeiro menor, nem, nem, nem muito pela parte de consumo, será que teve não recorrente, pelo que eu olhei, não, fez fluxo de caixa, não se financiou muito alto, não se financiou muito, e tá ali com uma alavancagem, nas mínimas, pessoal, três vezes lucro, e pagando acima, de seis por cento, e hoje, os preços, na piscina dos dividendos, aqui, do scanner da bolsa, vou deixar o QR Code, para vocês, embaixo de mim, já tá abaixo dos seis por cento, tá, então, o preço teto de seis por cento, tá, em sete reais, bola, cravado, hoje, as ações estão a seis reais, praticamente, tá, subindo dois e meio por cento, tá, subiu ontem, pelo menos, dois e meio por cento, se você quer oito por cento dela, cinco e vinte e vinte e cinco, se você quer dez por cento de yield, quatro e vinte, então, né, cinco e vinte, quatro e vinte, é o descontaço, tá, quase para, né, chegar próximo do CDI, só com dividendos, se você acha que ela vai manter, os dividendos do ano passado, qual que é a data corte, pessoal, positivo, abril, tá, esse ano aqui, ela teve só um dividendo, quarenta e dois centavos, quarenta e um centavos, né, ano passado, ela teve um combo, né, de JCP e dividendo, por isso que foi acima, oito ponto quarenta e oito por cento, mas vamos lá, é um novo normal, dois mil e vinte pra cá, para positivo, ela aproveitou pra virar a chave, em termos de portfólio de produto, gama de produtos e serviços, sim, agora, se é um novo normal, a demanda, aí, incógnita, tá, não vou ser Nostradamus aqui pra vocês, não sei, pessoal, agora, quer uma companhia já, com anos e anos de experiência de Brasil, isso sim, e acho que essa é a grande fortaleza da Positivo, tá, que ela conhece o consumidor brasileiro, beleza, a Interbras é a mesma coisa, tá, então, eu digo pra vocês que esse ano acabou, quarenta e dois centavos, acha que ano que vem é quarenta e dois centavos de novo, pessoal, você vai lá pra casa, os seus sete reais, de preço teto, hoje, a companhia negocia seis e seis, tá, então, seis e cinquenta, sete reais, é um bom preço teto? Sim, principalmente, para os próximos doze meses, dividendo projetado, então, e se você não acha que teremos recessão, se você acha que a atividade econômica não fraqueja, mantém-se ali entre dois e três por cento de PIB, vamos colocar assim, e a Selic não vai para além dos quatorze por cento dos treze ponto setenta e cinco, vai ficar nos seus doze, onze, vinte e cinco, não sei, governo hoje, e é por isso que eu vou, hoje não, ontem, dia quatorze, anunciou que após as eleições, já era meio esperado, ele iria anunciar um pacote de redução de despesas como política de Estado, ou seja, estrutural, independente do governo que vai vir ou que vai sair, teremos lá agora também uma política de Estado restringindo evolução de despesas, pessoal, isso foi dito ontem no final do pregão, mais ou menos à tarde, assim, pós-almoço, e melhorou o mercado da água para o vinho, tá, agora, temos doze dias até as eleições se finalizarem, etc, e segundo o ministro Haddad, é o melhor, o melhor, o melhor, o melhor timing, né, o melhor calendário para se fazer isso, para se aprovar isso no Congresso, e ser de comum acordo entre Palácio de Palavras e Congresso, é o final do ano, pós-eleições de segundo turno, então, assim, você que está pessimista com a Bolsa, pessoal, a sua tese, ela vai ser testada agora, você que está otimista, a mesma coisa, é um momento de virada, 2025 não é um ano gastão, porque todo mundo tem que economizar para as eleições de 2026, tá, e 2024 no final, se tivermos uma grande notícia no fiscal, pessoal, a única coisa que está enxeretando aqui a nossa Bolsa, é fiscal, é o fiscal, não é nenhuma outra, tá, então, eu acho que é um momento importante, você que está olhando para a curva de juros, nas máximas históricas, principalmente curva curta, você que está olhando para a Bolsa patinando, depois de ter rompido máxima histórica, é de se tomar decisão, por que eu digo isso? Porque a renda fixa está maravilhoso, renda fixa está maravilhoso, ativos globais estão maravilhosos, Bolsa está próximo das máximas, mas assim, o mais fácil a se fazer hoje é vender Bolsa, porque juros está subindo, inflação tem a expectativa de voltar a subir, tá, e atividade econômica não fraquejou ainda, tá, então assim, é um contrário, né, é um investimento contrário, sem dúvida nenhuma, nesse momento você comprar a Bolsa com muita força, tá, eu mesmo, nesse mês de outubro, eu voltei a comprar Bolsa, mas setembro, agosto, finalzinho de julho, comprei muito pouco, tá, só voltei agora, porque cedemos, finalmente, né, cedemos, com toda essa, esse macro ruim para nós, né, curva de juros abrindo, dólar pressionado lá nos 5,60, mas vamos lá, você que está achando que o governo tira da cartola, o lado positivo, e não o lado negativo, fazendo justo com o nome da empresa, positiva, olha, o meu preço teto na análise técnica, é 7,79, então até lá você tem desconto, está negociando a 3 vezes lucro, tá, se bater no 5,31, 4,57, 4,22, 4,22 é o melhor ponto de compra, minha análise aqui é o melhor, é o pontaço, é o 4,22, 4,30, se você quiser, tá, e alvo da positivo, pessoal, é 14,72, 14,72, de 3 vezes lucro, ela vai para 6, 7 vezes lucro, se ela manter esses 200 e pouquinho milhões por ano, de, de fator de lucro líquido, tá, então 14,70 para mim está bem bom, tá, 14,70 como alvo ali está bem bom, a partir dali, eu já olharia mais para o CDI, né, olharia mais para a renda fixa do que para a própria positivo, beleza pessoal, então você tem que apostar, se a sua compra desses meses aqui no final do ano, do Ralei Natalino, vai ser uma compra, é, pró bolsa, você tem que apostar, que virar algo do fiscal, tá, se não, você vai mais para a CDI, vai mais para prefixado, de repente, CDI de curto prazo, prefixado de médio, se tivermos recessão, você prefixou ali, não vai, ah, cair o seu rendimento, porque você está achando que não, bolsa não vai aguentar, tampouco a economia vai aguentar, beleza pessoal, nisso, fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau,